Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais uma receita. No vídeo de hoje você vai aprender a fazer esse delicioso bolo de caneca de maracujá. Gente, esse bolo é maravilhoso, super fácil de fazer e fica fofinho. E eu tenho certeza que você não viu essa receita ainda por aí, pois foi eu mesma que criei. E eu espero muito que vocês gostem dessa receita. Se você tem canal de receitas e vai reproduzir essa receita, me deem os créditos, tá bom? Assim vocês vão ajudar o meu canal a alcançar muito mais pessoas. Gente, eu testei essa receita várias vezes antes de trazer pra vocês, tá? Porque eu queria trazer uma massa bem fofinha e queria trazer uma cobertura com um sabor perfeito. Esse bolo, gente, não vai ovo, tá? E o ovo é um dos ingredientes que fazem com que o seu bolo de caneca fique com aquela consistência borrachuda, tá bom? Então você não utilizando o ovo, seu bolo vai ficar fofinho. Vou começar adicionando oito colheres de sopa de leite. Eu tô usando leite, mas vocês podem fazer com água. Eu já fiz, dá super certo, a massa fica fofinha também. Duas colheres de sopa de óleo. Três colheres de sopa de açúcar. E pra dar o sabor de maracujá que a gente quer no nosso bolo, eu vou utilizar uma colher de chá de suco em pó. É uma colherzinha dessa aqui, tá, gente? Essa colher aqui, ó, bem pequenininha. Pode usar aí a menor colher que você tiver na sua casa. Usando essa quantidade não fica muito forte, não fica tão suave, tá? Fica com gostinho delicioso de maracujá. Eu usei esse suco aqui, mas vocês podem usar o suco da marca que vocês preferirem. Vou colocar o suco em pó aqui. E agora é só misturar tudo muito bem. Misturei bem. Agora eu vou adicionar quatro colheres de sopa de farinha de trigo. E uma colherzinha dessa aqui de fermento. Vou misturar bem. E ficou assim a nossa massa, gente. Eu vou colocar mais duas colheres de sopa de leite, tá? Porque o bolo de caneca, ele tem que ficar um pouco mais líquido do que os outros. Coloquei aqui as duas colheres de sopa de leite. Agora é só misturar. Bolo de micro-ondas, a massa tem que ser mais líquida, tá, gente? Porque o micro-ondas, ele resseca um pouco a sua massa. Então, se a sua massa não tiver líquida, seu bolo vai ficar muito seco. Ó, assim tá bom. E a caneca que eu vou utilizar, gente, é essa aqui, ó. Ela é bem grande, tamanho jumbo. Se você não tiver uma caneca, você pode fazer em qualquer pote que possa ir ao micro-ondas. E pro seu bolo de caneca não transbordar, é importante você encher só até a metade da caneca, tá? Se sobrar massa, você coloca em outra caneca ou faz em outro pote. É melhor, porque se você encher a caneca, vai transbordar e vai fazer aquela sujeira. O seu bolo não vai assar e vai ficar cru. Agora é só levar ao micro-ondas por dois minutinhos. Enquanto o nosso bolo tá no micro-ondas, eu vou fazer uma cobertura que é bem fácil. Vou colocar aqui um pouquinho de creme de leite. Gente, a quantidade depende da quantidade de cobertura que você quer, tá? Eu tô colocando aqui um pouco menos de meia caixinha. E vou colocar uma colherzinha dessa aqui de suco. Vou colocar... Não é uma colher muito cheia, tá, gente? É bem pouquinho. E vou colocar uma colher de sopa rasa de açúcar. Eu coloco açúcar, gente, porque com essa quantidade de suco o sabor fica bom, porém fica um pouco azedo, tá? Então por isso que eu coloco açúcar. Mas se você quiser colocar menos suco e não colocar o açúcar, também pode. Prontinho, gente. Misturei bem. Ficou nessa consistência, ó. Fica parecendo mousse. Super cremoso. E o nosso bolo já ficou pronto. Vou pegar lá pra mostrar pra vocês. Nosso bolo ficou pronto, gente. Olha só que lindo que ficou, tá vendo? Não encheu demais e nem transbordou. Mostrar pra vocês como ele fica fofinho, ó. Vocês conseguem ver? Fica super fofinho, gente. Fica parecendo um bolo assado no forno. Tá vendo, ó? Agora é só colocar essa cobertura maravilhosa aqui por cima. Vou colocar aqui por cima um pouquinho de geleia de maracujá só pra decorar mesmo. Gente, olha só que lindo que fica o nosso bolo. Lindo e delicioso. Se você quiser, você pode esperar esse bolo esfriar e levar à geladeira pra ele ficar bem geladinho. Porque esse bolo é gostoso gelado. E pra você que ainda não viu, eu já ensinei vocês a fazerem um bolo de chocolate molhadinho delicioso de caneca também, tá, gente? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra quem quiser aprender. E essa foi a receita de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece. Pra você que está chegando agora por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhuma receita. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima receita. E aí E aí E aí